Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas, Tirai isto daqui, não façais da casa de meu Pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a escritura diz, O zelo por tua causa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus, Que sinal dos mostras para agir assim? Ele respondeu, Destruí este templo e em três dias o levantarei. Os judeus disseram, Quarenta e seis anos foram necessários para a construção deste santuário E tu o levantarás em três dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, Os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito E acreditaram na escritura e na palavra dele. Palavra da salvação, glória a vossa, Senhor. Meu irmão, minha irmã, Celebramos neste dia A festa da dedicação da Basílica de São João de Latrão, A Igreja Catedral da Diocese de Roma, A primeira entre as igrejas, Porque a preside o bispo de Roma, o cissor de Pedro. O Evangelho é segundo João. Jesus purifica o templo de Jerusalém. Jesus atua a maneira dos profetas com ações simbólicas. A sua atitude não se limita a punir transgressores, Mas a mostrar a sua suprema autoridade na casa de meu Pai. Mais que purificar, Visa substituir o templo de Jerusalém Com o lugar de comunicação com Deus. A expulsão de ovelhas e bois Significa que os animais dos sacrifícios Deixam de ter sentido no novo culto, Centrado a partir de agora na pessoa de Jesus. Ele é o verdadeiro templo. Por meio de Cristo temos acesso ao Pai. Dele nos vem todo o bem. As nossas igrejas materiais São sinais de Cristo e do seu corpo místico. O Evangelho de João nos leva hoje ao templo. Mas o que encontra nele? Negócio, vendedores de bois, Ovelhas e pombas, Junto aos cambistas sentados em suas mesas. O templo se converteu em mercado. Não é casa de oração. Eles se apoderaram do templo para seus negócios. Jesus fazendo um chicote de cordas, Os expulsou dali. Pode o templo ser lugar de comércio? Irmãos, nós mesmos, Irmãos, nós mesmos, nossos corpos São o edifício de Deus, seu templo. Tu e eu, nós somos a igreja. Estamos nós, tu e eu, a igreja. Cheios de vendedores e de cambistas, Deverá entrar o Senhor com o açoite Para purificar-nos. Se for assim, Não brotarão do templo as torrentes de água. Teremos nós nos convertido em rio seco, De onde não flui a água da misericórdia, Da ternura, do carinho? Será que só nos interessa o dinheiro, o negócio? Se assim for, Nada crescerá ao nosso redor. Não daremos frutos. Não haverá colheitas. A morte de Cristo na cruz terá sido em vão. Somos edifício de Deus. Edifício que é a igreja, Da qual Jesus Cristo é cabeça E nós, os membros. Edifício que é tua carne e a minha. Quando nos aproximamos do edifício que é a igreja, E da Basílica de Latrão, E a nossa qualquer igreja, Entramos em uma casa consagrada a oração, Na qual encontramos Cristo mesmo no Sacrário, Pendente para nós. Esperando que nós sejamos seu sacrifício, Do qual mana à direita e à esquerda, A água da graça de Deus. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E esta, Senhor, é a nossa oração, A nossa oração por um dia feliz.